Boa noite, professoras! Sejam muito bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Rocha e eu ajudo professoras a conquistarem a aprovação em concursos públicos na área educacional. Hoje, a gente está num quadro muito especial, que é o quadro no qual eu ouço, eu converso com as professoras que conquistaram a sua aprovação. Esse quadro, para mim, tem um significado, que é de ver esse alcance que as professoras chegaram e, por outro lado, é um momento dos candidatos observarem qual que é a prática, o que essas professoras fizeram para conseguir essa aprovação. Isso é interessante porque a gente vai pegar aqui uma série de professoras com diversos perfis, com diversas personalidades. Então, o objetivo, além de contar essa história, de dar visibilidade para algo que é positivo, que é essa história das professoras, é ajudar vocês também a perceber o que essas professoras fizeram para conseguir chegar lá. E a Lu chegou muito bem, porque ela chegou lá em primeiro lugar. O município que eu falo aqui é um município bem concorrido, esse concurso. Então, é um concurso que muita gente espera, se prepara para ele. E chegar lá, e chegar no primeiro lugar, tem aí algumas especificidades que a gente precisa ficar atenta. Lu, se quiser pedir para entrar, fica à vontade, tá? Eu não sei nem se eu sei convidar mais, gente, porque faz tanto tempo que eu não faço live com outra pessoa. Você consegue pedir para entrar, Lu? Eu não sei nem se eu sei convidar, não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. Eu não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. Eu não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. Eu não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. Eu não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. Eu não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. Eu não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. Eu não sei nem se eu sei que eu não faço live com outra pessoa. — Oi, oi! Tudo bom? — Oi, boa noite! — Boa noite! — Boa noite! — Que bom estar aqui com você, tudo ótimo! Que felicidade poder conversar com vocês Com essa conquista muito bacana, com muita luta Então a gente vai conhecer um pouco da sua história aqui E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal A primeira condição para participar desse quadro Eu tenho que fazer a seguinte pergunta para você Você foi aprovada no concurso público na área educacional Usando o PPC como método? — Sim, usando o PPC como método, com muita honra Com muita alegria — Isso aí! E aqui a primeira pergunta que eu costumo fazer para as convidadas É como que é essa trajetória de chegar à docência Porque além dessa questão do concurso público Para mim é muito importante conhecer a história de professoras Porque eu falo de um lugar que a docência tem muito sentido Tem um significado, tem uma importância muito grande E aí eu queria saber como que é a sua história Como é que você chegou a ser professora Como que é essa realidade para você sobre a docência Sim, então a minha história com a educação Ela é antiga e ao mesmo tempo é um pouco controversa Porque a minha primeira formação foi na área da educação Eu fiz uma licenciatura em geografia E na época que eu estudava e que eu me formei Isso lá alguns anos atrás Eu não me sentia confortável nessa posição Sabe? A realidade, a nossa realidade mudou em alguns aspectos Mudou para melhor, embora esteja longe das mudanças que a gente espera Que a gente acredita que precisam, que são necessárias Mas eu acho que o que muda mesmo é o olhar E aí alguns anos depois, na época eu atuei de algumas formas Atuei no Estado, atuei dando aulas particulares Mas eu escolhi não seguir a carreira da docência naquele momento E fui para outros caminhos E aí não me sentindo realizada em outros caminhos Eu retomei essa busca e voltei para a área de educação Que foi uma área que sempre me encantou muito no campo da teoria E aí quando eu fui estudar pedagogia Porque eu acho que o curso de pedagogia é muito mais amplo Do que qualquer licenciatura Aí realmente, né? Aí essa escolha ficou mais consolidada Então assim, eu pude compreender melhor, né? A nossa área de atuação Esse profissional que é o educador Que é o professor Então eu resolvi que Não, realmente é isso que eu quero Eu quero construir uma carreira nessa área, né? Eu acho que realmente vale a pena E que a gente tem que lutar, né? Por aquilo que ainda falta melhorar Então, né? Esse foi o processo Até chegar Na oportunidade de fazer o concurso Que era um concurso assim também já Almejado lá atrás, né? Era aquele concurso assim que era De todo mundo E que parecia tão interessante, né? Parecia assim uma coisa tão atingível Algo assim que a gente Talvez não se permitia Eu, pelo menos, não me permiti Nem sonhar lá atrás Fazer um concurso desse Então assim, felizmente Veio a oportunidade de conhecer O projeto, né? De estudar E encarar mesmo esse desafio E hoje eu tô muito feliz Assim, com esse resultado Eu acho que ele destaca Algumas pontos da sua fala Assim, de fato A pedagogia Ela tem uma amplitude Quando a gente estuda No curso, né? Quando a gente perpassa Lá nos métodos, por exemplo Do próprio método do curso A gente percebe Como que é grande Aquela visão Sobre educação E é diferente Muitas vezes De um profissional Da licenciatura Que tem ali No saber técnico, né? Essas leituras A gente faz muito Quando discute A formação docente Que é um olhar pedagógico Que é distante Desse professor Muitas vezes Então na pedagogia A gente estuda As metodologias A gente estuda Essas sociologias A gente lê vários processos Que fazem com que a gente Veja a educação De outra forma E são críticas Feitas aos currículos Aos currículos Que tem Inclusive do ensino superior Porque igual na escola De engenharia Os professores Se tornam professores A gente chama de engenheiros Professores Sem necessariamente Passar pela docência E de fato Esse conhecimento técnico Sobre a docência Dá outro lugar Para o profissional Uma coisa que eu sempre tive Na minha prática Foi segurança Sobre a teoria Eu sabia que a prática Ia desafiar Só que eu conhecia Os caminhos dessa teoria Que tinha me dado ali Um norte Para ter uma docência Apesar dos problemas Muito tranquilo Essa questão do concurso Eu acho muito legal também Que o APBH Também era o meu sonho Quando eu era estudante Lá Eu falava assim Gente Se eu conseguir chegar lá Está de bom tamanho E aí quando chega Assim nessa realidade Sua classificação Foi muito melhor Que a minha Meu objetivo Na APBH Foi a minha pior Classificação De todas Pouco importa Se a gente passa No último Passa no primeiro Eu passei dentro Num de vagas Mas não foi tão bem Quanto você De chegar lá Com essa propriedade E aí Eu queria saber O seguinte Como que era O seu processo De estudo Antes de você Começar a estudar Com o PPC E aí você pode Falar um pouco Mesmo assim Dessas suas ideias De como que é O que você aprendeu Com esse processo De estudo O que já ficou Como experiência Para outros concursos Públicos O que você pode ajudar E outras professoras Também Que estão aqui com a gente Ah, sim, sim Então Eu achava muito difícil Pegar um edital Confesso que até hoje Eu ainda acho desafiador Você pegar um edital Item por item E entender O que que você Precisa extrair Daquele conteúdo Fazer aquele filtro Compreender Como que aquilo É cobrado em questões Como que aquilo É cobrado Pela banca específica Do concurso Que a gente está participando Então assim É difícil de garimpar Esse material De reunir Saber que você está Estudando aquilo De maneira completa E ao mesmo tempo Objetiva Que não sobra E nem falte Conhecimento Então assim Em várias tentativas Que eu fiz Em outros concursos Eu me perdi Um pouco nesse caminho Sabe? Às vezes assim Com cursinho Ou sem cursinho Às vezes o cursinho Não era tão direcionado E aí muitas vezes Vinha aquela opção Ah, não vou tentar Estudar sozinha Mas aí vem Todas essas questões Essas dificuldades Então eu acho Assim que São tantos pontos Positivos Em relação ao BPC E um deles é esse Que o material É muito completo Muito assertivo Muito Foi muito focado Nesse concurso Foi assim Um trabalho Que foi sendo construído Ao longo do tempo Também Ao longo do tempo Você foi aprimorando Você foi entregando Coisa Entregando coisa E criando E à medida que a gente Foi conversando E foi pedindo Você foi atendendo A nossos pedidos Então assim O curso se entregou Muito mais Do que prometeu Mas o que prometia Já era assim Já te dava Uma segurança De que ali Estaria a base Do que era necessário Para encarar essa prova E esse concurso Então eu acho assim Até algumas questões Eu anotei Para não esquecer Mas olha Eu acho que foi muito Importante a questão De termos tido Aulas ao vivo Agendada Toda semana A gente tinha aula Então isso Deu aquele gás Para que a gente Tivesse a tal Da constância Assim Aprendi com você O que é A constância E o quanto A constância Faz diferença Porque é isso Que dá ritmo Para o estudo Que a gente Começa a ver Render Aí que a gente Consegue criar Aquela rotina E o fato De termos os encontros Ao vivo Fazia com que Assim Você estava sempre Puxando a orelha Da gente Então se a gente Quisesse fazer Tinha que seguir Ali bonitinho Não dava para escapar Então assim Isso fez toda a diferença Porque aí a gente Se disciplinou A gente foi ficando Mais tranquilo também Porque isso vai Outro ponto Que é difícil É controlar a ansiedade Quando você não tem Quando você não tem O domínio Sobre o conteúdo Quando você pega Um conteúdo Para se dar sozinho Por exemplo Você não sabe Se vai terminar Até a data Toda a prova Você não sabe Se vai dar tempo De revisar Se vai dar tempo De fazer questões E aí o tempo todo Você dizia para a gente Calma que vai dar tempo Do jeito que está planejado Vai caber certinho No cronograma Vai fluir Vai sobrar um mês Para vocês revisarem Pois é E o dito e feito Fez toda a diferença Inclusive naqueles momentos Quando a gente A gente tinha as reuniões As mentorias coletivas E aí você sempre perguntava Em que ponto cada um estava E dizia Não Então se você não fez ainda As questões dos outros autores Não nem foi dos autores Dos outros cadernos Foca no caderno do instituto Se para esse assunto Você não fez as 100 questões Passa 60 E pula para o próximo Então a todo momento Nós estamos sendo orientados E direcionados Então assim Isso aí Foi o diferencial Sem dúvida Às vezes se pegasse Para estudar Para o mesmo concurso Naquele mesmo momento Sem ter esse direcionamento Grande chance De não ter conseguido Pensar nenhum E é interessante Lu Porque a gente fala De perfis diferentes Então na última entrevista A gente estava começando Com a Márcia Que lá na objetiva Não foi tão bem Porém ela foi lá Na prova discursiva E fez sua discursiva excelente Que colocou ela lá Dentro dos números De vagas No seu caso Você ainda conseguiu Ir bem Tanto na prova objetiva Quanto na discursiva E assim À medida que eu vou Eu ensino a avaliação E eu falo do processo E a ideia que norteia E norteia com o profissional É isso Inclusive eu já mudei O curso inteiro Eu passei a avaliação A Lu foi uma A gente tinha que começar A Mudei o curso inteiro Peguei os pontos E o que precisava De melhorar Falei assim Isso aqui precisa de melhorar De intervir E aí esse processo De construção Ele é também No concurso Da gente entender E aí eu mudei Falei que até tranquei Meu curso agora Por isso que eu posso Fazer duas lives Porque eu não ia mais Entregar aula ao vivo Só que aí Quando eu vi esse retorno De que aula ao vivo É muito importante Para ajudar o candidato Para essa orientação E não foi você Apenas que me falou isso De falar assim Olha Aqueles encontros Eram muito importantes A Marcia chegou a falar Na outra live Que ela sentia falta De ouvir a minha voz Eu tenho certeza Que era ouvir o incentivo Era ouvir Vocês dão conta Vocês vão Chegar lá E aí eu mudei o curso Então na próxima turma Eu vou abrir de novo Com aulas ao vivo E isso me custou Minha gratuação Em psicologia Mas é uma escolha Feliz Que eu estava Já bem adiantada No curso Dei um tempo Esse semestre Vou abrir turma do PPC Assim que nem é o assunto De hoje Em breve Porque a história Hoje O brilho aqui hoje É todo seu Por esse mérito E aí me conta uma coisa Lu Além dessas questões Procrastinação Você é uma pessoa Que você tem muito tempo livre Como é que é isso? Porque às vezes a pessoa Fala assim Não, mas eu não tenho tempo Para fazer isso Quanto tempo que você entrou No PPC? De qual turma que você entrou? Você lembra? Eu entrei na segunda turma Em outubro Na segunda abertura Foi meado de outubro Meado de outubro Isso Foi então Desde o meio do ano Me parece, né? Eu tinha uma primeira turma Assim Então você entrou Em depois, né? Isso Eu entrei depois do edital Exatamente Então possivelmente Você entrou bem No finalzinho de outubro Então você estudou Novembro, dezembro E janeiro Três meses Isso Três meses E na verdade Fevereiro, né? Porque a prova Foi dia 19 de fevereiro Se eu não me engano Só que eu tinha Eu tinha férias Agendadas para dezembro Eu tinha um mês de férias E a gente já tinha planejado Assim Há mais de um ano Uma viagem de quase 20 dias E eu calco aquilo na cabeça Eu viajo Eu faço concurso Como que eu vou conciliar Viajei Fui lá para o Norte de Minas Com o meu caderno Meu computador Todo o material Impresso Aí carregando isso tudo Pode ser online Português Sim Mas assim Então o prazo foi curto E quando abre um edital A gente fala Poxa, mas eu vou começar A estudar agora Será que vai dar tempo? Mas aí Veio aquela questão Das duas horas por dia Eu lembro que você falava muito Principalmente no início A gente consiga duas horas por dia Quando vocês conseguirem Pelo menos duas horas por dia Vai fluir E foi dito e feito E hoje para mim Virou um mantra Qualquer estudo Que eu precise fazer As duas horas por dia Pelo menos Para a gente começar E ter essa constância E conseguir fazer um balanço Do que é necessário Se é preciso mais tempo Menos tempo Mas eu estudei nessa média Duas horas por dia Três horas Quando era possível Quando foi chegando Para o final Eu tirei férias Eu tenho um trabalho De período integral Família também Casa Tudo mais Não tenho filhos Facilita bastante Mas Não quero dizer Que Facilita muito É uma outra Batalha A Márcia Por exemplo Tinha filhos E aí Isso é muito interessante Acho que primeiro É esse aprendizado Que é para a vida Quando você aprende um método Quando você aprende isso Você aprende isso para a vida Quer alguma coisa? É constância E às vezes Não é fazer tudo num dia É um pouco E saber priorizar isso Esse é o tal do mantra Das duas horas por dia Que a gente pode aprimorar Eu acho bacana Porque você trabalha Oito horas Você tem um cargo De oito horas E isso De fato Para um candidato Saber que tem um cargo De oito horas Que ele pode fazer lá Dentro da realidade E aí O pouco tempo também Que você conseguiu fazer isso Porque eu tenho Feito essa pergunta Justamente para entender Qual que é o tempo Das pessoas Com qual tempo Que a pessoa consegue Chegar ali De fato Aprender Aprender É óbvio E tem diferenças Porque você E a Márcia São perfis Por exemplo Totalmente diferente De tempo de estudo De como que é E aí uma pergunta Que eu tenho tentado observar Inclusive para ajudar A orientar os candidatos É Como é que funciona Esse prazo E aí tem algumas coisas Que é os conhecimentos prévios Só que eu sei Que o método Isso De clareza De falar Falando Faça aqui Vai dar certo No início é difícil Mas vai fluir É fundamental Sabe Eu acho que Com essa questão Das oito horas Como que você se organizou Qual foi a sua De repente Ajuda alguém aí Que não sabe muito Que a maioria Está na mesma situação De trabalhar oito horas Como é que você fez Assim Sim Como que você organizou Eu percebi Com o tempo Que realmente O horário Que estava fluindo Melhor Era a noite Depois que eu Combia todas As minhas Atividades Chegava em casa Comia alguma coisa Tomava um banho E ali eu pegava Para estudar Até a hora Que eu desse conta Para dormir Aí eu tive Processo assim Por exemplo A questão do sono Eu lembro que você falava Também que o sono Era muito importante Quando eu tentava Dormir mais tarde Para acordar no mesmo horário Aí eu me sentia Muito mais cansada Ao longo da semana Não absorvia informação Então chegou num ponto Eu falei Não, eu tenho que priorizar Eu preciso de dormir As horas que são necessárias Para eu me sentir descansada Eu não posso abrir mão disso Aí tentei, por exemplo Estudar mais cedo Igual Muita gente consegue Inclusive você Levantar de madrugadinha A tentativa que eu fiz Não deu muito certo Eu ficava sonolenta Demorava horas Para ler Um texto Que eu lia mais Da noite Aí eu falei Não, não vai dar mais cedo Vou continuar Nesse método aqui Dessa forma E aí então Eu sempre procurava Fazer a leitura Dos PDFs na véspera Para garantir Se não desse tempo Eu fazia antes Dos nossos encontros Aí nós já fazíamos Os encontros A aula Que era aula ao vivo Eu já estava com o slide Impresso ali Para fazer a marcação E depois eu fazia Um resumo Daquele material Inclusive eu não consegui Fazer resumo de tudo A minha expectativa Era fazer resumo De todos os PDFs Junto com a aula Eu não consegui fazer de tudo Eu achava que ia dar Para voltar e fazer Não deu Mas também não foi necessário Ainda bem Não foi necessário É verdade Os PDFs são muito mastigados Então é óbvio Que quando você faz É muito diferente Porque ali você entrega De mão beijada Para o candidato Fala assim Vai lá Isso aqui é o que vai cobrar Se paralelamente Consegue fazer isso Você tem um resumo Mas de fato Se você já domina aquilo Acontece igual você O domínio não está questionado Aí porque você foi Primeiro lugar E me parece que foi Quase geral O seu primeiro lugar Da nota toda Eu não cheguei Eu não fiz as comparativas Porque tem as regiões Também no fim Mas assim Isso nem é o principal Porque é importante Para estar bem É importante Para escolher a escola Perto de casa Que é nosso manto Escolher perto de casa Para economizar as quatro horas Né gente? Quatro horas e meia Com qualidade Então perto de casa Isso é bom Quando a gente passa Bem classificada E dá um gás também A gente vai falar um pouco Das perspectivas Dá um gás e tal E aí eu acho Então Você fazia isso Você chegava à noite E ia Aí eu assistia a aula Depois Já estava com a leitura Do PDF Perfeita Ou fazia um pouco antes Ali da aula Aí eu assistia a aula E depois pegava Para fazer as questões Não dava para fazer Tudo num dia só Então no outro dia Dava sequência E aí como nós tínhamos Era uma ou duas aulas semanais Deu para seguir o cronograma Assim tranquilamente Final de semana Claro que eu estudei Bastante Não tem como Eu fico brincando Com os alunos da engenharia Aqui Porque eu sou muito disciplinada E eu cobro de mim Muito Vocês estão ouvindo retorno? Eu estou ouvindo retorno Eu estou ouvindo retorno Não Eu não E aí é muito interessante Que eu falo com os alunos Essa vida leveza Que as pessoas às vezes pregam Faça tudo Faça tudo Gente, é muito difícil Você tem que achar um equilíbrio Você não pode, né Ficar no nível de surto Sim E manter isso Mas Esses desequilíbrios Momentâneos Sabe? Assim De às vezes Olha Esse final de semana Que eu estou tirando aqui É importante Porque isso vai garantir O seu final de semana depois Isso vai garantir depois O seu trabalho de segunda A sexta-feira E vai te dar o direito De reclamar dos sábados letivos Que os professores Reclamam dos sábados letivos, né? Que antes a gente não trabalhava No sábado Depois foi aumentando A carga horária dos alunos E aí Eu acho que essa clareza Quando o candidato está estudando Sabe? De trazer isso A Janaína confirmou aqui Que você De fato Foi a primeira Colocada geral, né? Isso, gente Para esse concurso É uma coisa Muito, muito, muito Muito significativa Porque é um concurso Que pega as pessoas Com muita qualidade De estudo Assim, muita A galera investe Investe pesado, né? Tem gente que pode Tirar o tempo todo Para estudar E a gente está falando De uma pessoa Que trabalhava oito horas E isso é muito importante Para quem está ouvindo isso aí Trabalhava oito horas, né? Com as mesmas incertezas Com as mesmas dúvidas Com o mesmo cansaço Com as mesmas escolhas De chegar e falar assim Olha Essas duas horas aqui É para construir o futuro E a gente precisa pensar nisso Porque quando a gente faz isso Isso é a gestão de carreira Que eu falo muito Com os alunos aqui A gestão de carreira Você pensa antes Onde você quer chegar E às vezes você tem que apertar aqui Para você mudar Você está num momento De gestão de carreira A gente vai chegar lá Mais para o final, né? Que é uma coisa mais Da sua própria carreira Assim E isso é muito importante Essa clareza De que precisa Em algum momento Saber que você Vai ter que empreender Muito esforço O PPC Para mim foi muito esforço Eu estou me recuperando Até hoje Não me recuperei totalmente Mas foi muita loucura E eu sou a pessoa Que eu aprendo Igual eu falei com vocês Vocês iam dizendo Eu vou entendendo Eu fiz avaliação lá Falei Gente, eu preciso mudar Um monte de coisa Que precisa melhorar Eu preciso acrescentar Outras coisas, né? Enfim E aí essa fala sua De às vezes Não ter o final de semana Isso é muito bacana Porque daqui uns dias Você vai ter seu final de semana Você vai ter sua segurança, né? E aí já caminhando Para essas próximas perguntas Você tem que largar Um trabalho hoje também, né? E isso é uma possibilidade De construção de carreira Vamos partindo Para outra pergunta Assim Como estão Essas expectativas suas hoje? Como é que é? Como é que está? Essas angústias Essas possibilidades Pois é Então Foi interessante também Porque ao longo desse processo Vinha esse pensamento, né? Será que esse investimento De tempo, de energia Será que é isso mesmo, né? Será que é por aí? Aí outra coisa também Que eu acho importante Falar fazendo um link Com a fala anterior A respeito do Que a gente falou Do quanto a pedagogia é ampla E naquele momento Eu queria falar isso Que além do curso Ter ampliado a minha visão Sobre educação O curso de graduação Em pedagogia em si O PPC também contribuiu muito Porque a gente revê Todos aqueles conceitos E contribuiu também Num sentido De elevar a autoestima Sabe? Quando você fala assim Da gente como professor Dessa coisa da docência De que nós precisamos Nos valorizar, né? De que a gente tem que Colocar isso no patamar E a gente tem que Definir esse patamar E não esperar Que isso venha de fora Então assim Acho que Então a todo tempo Foi só colaborando Para que essa escolha Fosse feita mesmo Nesse sentido Então assim Hoje eu Estou vivendo ainda Um pouco desse dilema Mas eu estou Estou muito mais tranquila Eu me sinto muito mais Tranquila hoje E pensando que realmente Essa decisão Nesse momento Vai ser acertada Mesmo porque Como também você fala Nada é definitivo, né? Depois a gente A gente pode sempre Voltar atrás Começar de novo Inventar de outra forma Então assim É isso Eu vou abrir mão De um cargo Que eu tenho, né? Não vou dizer que seja Uma carreira Porque não é Numa área profissional Específica E eu precisava Muito disso Ainda precisa, né? Acho que a gente chega Num momento da vida Que a gente precisa De realização A gente precisa Fechar algum ciclo Assim, né? Tudo aquilo que a gente Estudou O que a gente conheceu O que a gente procurou Conhecer A gente quer materializar De alguma forma Assim, mais concreta Então, acho que O momento é esse, né? E vejo essa Essa oportunidade Como Como uma forma De realizar E também De me abrir Outras possibilidades Porque Quando a gente trabalha O dia todo Em um emprego Que você tem Hora pra chegar Hora pra sair Você não consegue Fazer outros projetos Inclusive Estudar pra um concurso É muito difícil Assim, acho que eu consegui Também porque Eu, né? Acho que eu tava Naquele momento Assim, que eu precisava Resolver a minha vida Eu tava angustiada Eu tava precisando De alguma coisa Que me tirasse Daquela situação Que eu realmente Não estava feliz E foi muita coincidência De já vir A oportunidade Do concurso E de ter te encontrado Lá nas redes Eu falei Não, bora agarrar Essa chance Porque é agora Porque, né? Se a gente deixa passar Vai ficando mais difícil Os problemas Só vão aparecendo, né? Então, assim O resultado Foi só consolidando Reafirmando mais Essas certezas E aí Eu pensando Que a princípio Vou trabalhar Em um cargo só Um turno só Seja de manhã Ou seja à tarde Aí eu vou Eu tô com essa perspectiva De ter tempo Inclusive Pra colocar outros projetos Em prática Pra almejar Outras coisas Pra poder usufruir Mesmo Das oportunidades Que a gente tem Enquanto docente Porque às vezes Também a visão Que a gente tem É muito limitada, né? E acho que é algo Que a gente precisa Também buscar É ampliar esse olhar, né? Porque a educação A gente dá várias possibilidades A gente abre várias portas A gente permite Atuar em muitas áreas E às vezes A gente não tem Nem tempo de ver isso Porque você Precisa correr ali Atrás da materialidade, né? As contas chegam A gente tem que Que tá ali pronto Pra resolver E é imediato Então às vezes Acaba passando batido Por não ter mesmo Esse tempo Ou às vezes também O contato com pessoas, né? O contato com leituras Que abre a mente da gente Que te faz mesmo perceber Que existe algo além Daquilo que a gente Sempre vê ali Na nossa caixinha, assim Eu acho interessante Por quê? Eu trabalho muito Com gestão de carreira Aqui com os alunos, né? E aí O que você tá fazendo É uma gestão de carreira Porque não tá desempregada, né? Você tem lá o seu trabalho Não é isso É pensar assim Aqui é o meu lugar? É isso? E eu sempre falo Com as pessoas Quando me perguntam Faça concurso Pra fora da área Eu falo assim Você quer fazer Faz sentido a docência? Porque não faz sentido A gente às vezes Não está onde nós gostaríamos De experimentar E essa formação Quando a gente chega Na educação com qualidade A gente consegue Ter esse olhar de criticidade Saber que Que não é Uma coisa tão simples Tão fácil Que lidar Formar sujeitos Não é uma atividade simples É difícil Formar sujeitos É difícil lidar Com o outro Te desafia Tem ali muita Coisa que é nova E eu acho Que esse processo De saber mesmo Gerir Que é o que muitos Nós professoras Têm que fazer mesmo E de fazer essas leituras Assim Olha Isso aqui não é pra mim Há muitas possibilidades Para o campo da docência Há essa questão mesmo Do serviço público Para mim Que é muito cara Em função de vários fatores A educação pública Tem um sentido Muito grande E isso também De abrir o olhar Nós precisamos Olhar para a nossa carreira Como um olhar Assim Promissor Tem muitas pessoas Que vão para a docência Que hoje se pautam Como os professores Na rede social Principalmente Tem pessoas Que se apropriam Do que nós aprendemos De metodologia E a gente vai lá Se apiquenando Se apiquenando Não Formar é difícil Alfabetizar é difícil Alfabetizar precisa De pedagogia Você precisa conhecer métodos Você precisa conhecer Emília Ferreiro Magda Soares Você precisa estudar Isso não é uma tarefa simples E muitas vezes A gente cai nesse discurso Quando eu cheguei Principalmente fora da assistência Fora da educação Porque eu sempre tive Um cargo paralelo Eu sempre tive dois cargos E um deles Fora E as pessoas Olhavam para mim Como pedagoga E muitas vezes Queriam desqualificar Aquele conhecimento Dizer não Pedagoga Cuida de criança Você fala assim Não Eu analiso processo educativo É muito diferente E esse enfrentamento Até você construir Esse respeito É um processo Você fala assim Peraí Pedagogo lê processos Muito mais amplos Que é isso que você Começa a falar Pedagogo entende Educação em vários lugares Pedagogo entende De educação Em ONGs Em empresas Em outros lugares Para além disso Então a gente precisa De fato Assumir uma postura E é a gente Que tem que assumir isso É um discurso Que eu carrego na sala É um discurso Porque eu sou pesquisadora Também E aí eu sempre falo isso Com o professor Toda vez que as pessoas Uma das partes Mais difíceis Que eu tinha no meu curso Era a negatividade Das pessoas Era o quanto as pessoas Falavam assim Vai morrer de homem Estou fazendo curso Para o marido Aquilo para mim Que era estudiosa Aquilo era uma tortura Ouvir aquilo Gente Não tem Tem outras saídas E hoje Observando assim Principalmente Da área da exata No início da minha carreira Eu já tinha dois cargos E ter dois cargos Na educação Para as contas Para aquilo que eu amei Já era muito suficiente O primeiro prefeitura Pagava muito pouco Mas quando eu já comecei Vim para o BPH Que foi a segunda meta Juntei com outra prefeitura Boa Claro Eu não reclamava Nem das condições de trabalho Porque quando a gente Pega escola boa Assim Boa em que sentido? Tem escolas que tem Uma boa gestão Que é isso que a gente conversa Tem uma boa gestão Tem uma escola Que te dá apoio O problema A gente vai ter sempre Dificuldade vai ter Em qualquer trabalho Aqui na engenharia E eu tenho um monte De desafio hoje No ensino superior Trabalhando Falando de um outro lugar E aí eu acho Que é muito isso De fato A gente criar Essas possibilidades Ver como que pode Como é que você pode Às vezes Dar visibilidade A esse trabalho Eu não sei Se você quer falar Porque a gente conversou Tinha outros projetos Se você está em mente Se você está pronta Para falar Para outros professores Se você tem em mente Um segundo plano Para isso Se você está começando Eu não sei O que você pensou Sobre isso Mas se você quiser falar Acrescentar algo Que eu não falei Também fique à vontade Ah, tá joia Sim, então Hoje a expectativa Que eu tenho É justamente De investir Meu tempo E minha dedicação Exatamente Para desenvolver As ideias Elas são múltiplas E quanto mais A gente vai Compartilhando Mais elas vão crescendo Então assim É necessário Ter um espaço Para isso Na vida da gente Para que a gente Possa construir Porque Nada vem automático Nada vem pronto Principalmente Quando o seu objetivo É fazer algo Um pouco diferente Do que a gente Vê por aí Essa questão Que você comentou Que há muita gente Sobretudo na internet Fazendo o papel Dos professores Que nem sempre São professores Tem essa formação Então esse foi um Dos múltiplos olhares Que você trouxe Que serviu Para ampliar Abre a mente da gente Ampliar os nossos horizontes Porque a gente Às vezes Se a gente não ocupar Esse lugar Esse espaço Sempre vai ter alguém Que vai ocupar Porque a necessidade Está aí Todo mundo precisa De aprender Em algum momento da vida Não só quando criança Também Existem múltiplas formas De aprendizagem Inclusive isso É uma questão Que ainda está É bem nova A gente tem muito Aquele padrãozinho De como aprender Então assim Está todo mundo Buscando respostas Para isso E acho que não pode Ser diferente com a gente Então uma das perspectivas Que eu tenho hoje Em mente Apenas por enquanto E que eu quero colocar Em prática Seria justamente Adentrar esse espaço online Esse universo Da internet Principalmente Para poder Auxiliar pessoas A fazer um concurso público Como é o caso Aqui da gente Seja na educação Às vezes não Porque São muitas As possibilidades As carreiras São múltiplas Os interesses Pessoais São muitos E às vezes Até essa definição O que você fala De gestão de carreira Às vezes até Para a pessoa escolher O que ela quer fazer Ela se sente ali Um pouco Desassistida Para entender O que existe De disponível Que vai trazer Satisfação Que vai trazer Uma situação Confortável Para a vida Enfim Então assim Até isso É um trabalho É um dos nossos trabalhos Que a gente pode realizar E esse seria Um dos projetos O outro Que tem até a ver Aqui com a conta Entrei aqui Com a conta Do canto do saber Esse foi um projeto Que eu cheguei A dar início E não consegui Conciliar Com o meu trabalho Atual Que é o espaço De apoio pedagógico Foi uma ideia Que surgiu Naquele contexto Da pandemia As crianças Todas passaram Passando por uma Defasagem De aprendizagem Muito grande Por conta da mudança De rotina Então assim Ainda hoje Esses problemas Persistem A gente vê Que realmente Foi bem difícil Para todas as famílias Passar por esse momento E com certeza As consequências Elas ainda estão por aí Então Eu abri um espaço De apoio pedagógico Voltado para suprir Essas necessidades Depois precisei fechar Então fisicamente Não está existindo Nesse momento Mas a ideia Continua E eu pretendo Assim que eu puder Dedicar mais tempo Retomar Essa atividade Também O que também Pode ser feito online Aí é aquilo De a gente pesquisar É muito interessante Procurar Outras coisas A educação tem isso Se você tem Quatro horas Você consegue pensar Fora da caixinha Nas outras Quatro horas E pouco Hoje eu tenho Condições de trabalho Que eu pesquiso No meu horário De trabalho Hoje eu delimito Por exemplo Meu número de atendimento Porque é outras condições E eu entendo Que a pessoa Tem que se formar O tempo todo A pessoa tem que O tempo todo Estar progredindo Isso que você fala Você fica oito horas No serviço Você chega Você sai Você não consegue Refletir Tem casos Tem várias situações Que a gente vai observando Que a pessoa Fica nesse ritmo Que você vai vivendo Sem fazer aquilo Que faz sentido Pra você Que você não acha Um engajamento E eu acho Que as grandes mudanças Do próprio concurso De abrir seu negócio Começa com essa inquietação A inquietação Que me trouxe Pro digital Era algo Muito antes Da pandemia A pandemia Foi só Fechou Era algo Que eu me incomodava Porque a gente aprende Na universidade Que você tem que fazer Extensão Você aprende Que a universidade Tem que chegar Pra todos E aí eu falo assim Gente, mas como Que a universidade Chega pra todos Se você tem um vestibular No nosso caso Com pouca entrada De pedagogia Se você não tem Acesso às pessoas Como é que você Populariza o conhecimento E isso me Virou uma angústia Falei assim Como é que você demonstra? Como é que chega Em mais pessoas? E eu sempre E a pessoa Que chega pro outro Fala, tá precisando Eu tinha montado Um cursinho comunitário Numa igreja E aí eu falei assim Gente, você precisa Expandir isso Precisa expandir conhecimento Porque o online É sobre isso Sabe? É sobre essa questão De você poder ir Para suas férias E poder estudar também Isso quando a gente Aprende com a constância A gente vai inclusive Aprendendo que Não precisa ser Com tanto sofrimento Que a gente desconstrói Que a gente desconstrói Algumas coisas na cabeça Embora tá tudo bem Sofrer no momento Assim, não tem que pregar Que todo mundo vai ser Tá feliz o tempo todo E isso de fato A gente É... Consegue Consegue Fazer Assim, com Esse aprendizado Torna tão habitual Que você aprende Às vezes Ler um livro Com prazer Né? Ler um... Estudar Isso assim De você de fato Pensar sobre isso De você construir O seu negócio agora Pra você construir O seu negócio, né? Paralelo Juntar Ter seu cargo lá Que faz sentido Exercer a profissão Que você escolheu E aí Fazer esse outro, né? Construir essa carreira De novo Uma outra carreira paralela Tá tudo bem, né? Desenvolver Que não é tão paralelo assim Que é exercer A sua docência Pra mais pessoas, né? Que a gente precisa Desconstruir isso Na academia A gente luta contra isso A gente luta Contra essa questão Da visibilidade Então os poucos Professores doutores Poucos pesquisadores Vão estar aqui Falando Porque às vezes Era visto de forma Pejorativa E aí a gente fala Agora de alcance De você levar Aquilo que você sabe Aquilo que você aprendeu É pra mais pessoas E aí eu já vou adiantar Aqui que você tem Um potencial Por quê? Pra gente assim Hoje eu estudo muito Marketing Estudo muito mesmo Se aprofundar Tem uma mentoria Que me ajudou muito É de fato Pensar isso Você chegou lá Você sabe hoje Falar como que faz Pra chegar lá Trabalhando Com essa questão toda Você chegou E chegou Tipo assim Chegou num lugar Com propriedade Então quando a gente Chega Quando você tem Esse viés pedagógico Já esse olhar Você é geógrafa E você é agora Pedagoga também Então você precisa De fato Entender Que é um ponto Muito forte Pra ajudar outras pessoas Muitas vezes nesse sentido Então tá cheio De professoras aqui Sigam lá O cantinho do saber Pode ir lá A luta no processo De construção Mas além disso É um lugar Da gente falar De docência De professoras Sem falar Que a vida Do povo é ruim Porque o que me Deixava muito triste Era dizer Que todo professor Era muito ferrado Era que Gente Matava Aquilo era a razão Das minhas Existenciais Então não é assim É outra coisa Se dá pra gente pegar Sabe Eu acho que tá No momento De fato De você construir Essas quatro horas Quando vier Vai te ajudar Nesse tempo De pensar Sim E você sabe O que me aconteceu Maria Nesse sentido Eu ouvia muito Essa fala E na época Que eu fiz A licenciatura Isso me convenceu Completamente Eu não encarei Mesmo a docência Eu não Não fiz o que eu tinha De fazer Pra correr atrás De exercer A minha profissão Eu fui Pra outros caminhos E hoje Quando eu olho Assim A vida De quem seguiu Não é tão diferente Eu fico pensando Gente Por que eu perdi Esse tempo Eu poderia Já ter começado Lá atrás Pra ter chegado A mesma conclusão Porque é o que eu gosto É o que eu acredito Eu acho que realmente Pode fazer diferença Na vida das pessoas Então assim Não tem porquê Acho que eu realmente Só perdi Entre aspas Um tempo Dando volta Andando em círculo Mas no fim Nas contas É a gente Que constrói E não começa aí Daí a pouco Você entra Porque o que a gente Tem que pensar também Concurso precisa ser Pra sempre Na sua vida Não Eu já mudei De vários concursos Gente A hora que chega lá Que eu vejo A oportunidade melhor Porque a gente tem que trabalhar Onde que a gente é valorizado Se não valoriza Acabou Tchau Vamos mudar Se não tá cabendo ali Tchau Desapego E eu acho que essa questão De fato De perceber Olha Você começa aqui Não que seja uma ponte Fica ali um aprendizado Eu vivo muito O Marcelo É meu esposo Da minha sobrinha Tá aqui falando Eu de fato Dedico muito pra isso Tanto que Essa questão Do não aceitar Por exemplo Qualquer lugar Pra docência Isso eu não aceito Em lugar nenhum Nem aqui Que eu trabalho Nas atas Se vier com um papo Muito pra cima de mim Eu vou dar Uma tirada Plena Fina E fingir Que assim Pera aí Desse lugar aí Fala a gente Educação Fala a gente E eu acho Que experimentar isso Te leva sim Pra outros lugares Te leva pra uma carreira acadêmica Que também é importante Eu queria muito Essa carreira acadêmica Eu já tinha isso Como foco Só que eu não queria Carreira acadêmica Sem passar pela experiência Porque os professores Que mais faziam Meus olhos brilharem Eram aqueles Que pegavam um autor Que faz ao menos O que eu faço hoje Pegavam um autor E traduzia pra prática Você falava assim Gente, esse autor Tá falando isso E aí isso faz muito sentido Eu fico louca Quando eu vejo Os processos E que eu chegava na prática Fava assim Gente, é sobre isso E aí quando a gente vive isso Vive a nossa área A gente tem essa oportunidade De construir isso, sabe? De observar De falar assim Olha, eu tô no tempo Aqui na básica Mas o meu foco Era formar professoras Eu achava que seria Com doutorado Só que aí veio o PPC Que me tomou Que eu acho hoje Muito mais rico Desliguei, né? Um pouco da ideia Do doutorado Justamente por conta disso Isso é a tal Da gestão de carreira Que eu falo com as pessoas Você dá um ponto E a gente não tá acostumada A fazer isso Por mais assim Por mais isso que a gente esteja A gente precisa aprender A pensar mais à frente Não dá pra gente ficar Oito horas lá Trabalhando Muito sentido Sem tempo Não é sair de qualquer jeito É fazer igual você fez Eu quero sair Eu tenho um trabalho hoje Que é a minha segurança Porém eu vou planejar aqui Até chegar E aí nesse momento Eu preciso apertar aqui Mas depois Vem a possibilidade Se você quiser seguir Uma carreira acadêmica Construir Que era minha luta Você vai poder Você vai poder Estudar quatro horas Tem várias universidades Que a gente já conversou Um pouco sobre isso também Fazer um projeto de mestrado Eu tô pra conversar Com a aluna do PPC Por exemplo Que em breve Eu tô só esperando ela Terminar o mestrado dela Que eu até falei que sei Porque eu sou muito racional Mas tem coisa que me emociona Que eu fico toda emocionada A professora que entrou na FAI Aos 40 anos Aqui na UFMG Formou em pedagogia Foi pro mestrado Agora tenho certeza Que vai ir pro doutorado E isso assim Querendo ir pra docência Porque faz sentido Gente isso é muito louco A gente precisa pensar nisso A gente precisa construir isso E construir com prazer Sabe? Ah, com certeza Ainda tem esse biese aí Que é o mais importante Em momento nenhum Estudar pro concurso Pra mim foi penoso Porque todos os assuntos Me interessavam Eu queria saber sobre tudo Como funciona Queria entender justamente Esse link da teoria Com a prática Porque às vezes a gente Quando tá lá no curso Você vê Mas aquilo não fica tão real E aí quando você fez Aqueles links Com a prática Olha assim Funciona E assim Até mesmo pra desmistificar Algumas coisas Algumas expectativas Que não tem Que não é minha Porque é muito bom Quando você tem uma visão Que seja mais realista Justamente pra evitar Alguma frustração Eu fiz o meu estágio Na educação infantil E aí eu achei Aquilo mágico Eu fiquei encantada Eu falei Nossa Que bacana É tão surreal Gente Porque eu falo Que meu campo De atuação É o fundamental Não é o infantil Eu já fui coordenadora Do infantil Já trabalhei em creche Já trabalhei Isso tudo Que eu fui passando Não fazia meu coração Cantar Igual o fundamental Fazia Por quê? Na educação infantil Qual que é as características Que estão postas ali Normalmente Índice de disciplina Muito mais baixo Então É um professor Que é educação séria Necessão de conhecimento Com certeza Os professores que eu trabalhava Eles eram tão independentes Tão independentes Que eu era coordenadora E o que acontecia comigo? Eu não conseguia Ter a proatividade Que eu preciso E aí eu percebo muito isso E tem um lugar Pra todo mundo lá Essa questão da educação infantil É muito isso Você precisa Tem essa questão Do cuidado Que não toma todo o tempo Tem um menor índice De disciplina Que o professor não fica Não lida com as questões Do fundamental Por exemplo Essas outras questões Que vão sendo postas Desrespeito ao professor Não é tão latente Então A educação infantil Traz isso São outras questões Que não estão postas Lá para O ensino fundamental E aí eu estou Vendo muitas escolhas Nesse sentido A maior parte Dos professores PPCs Eram da educação infantil Não era do fundamental Para mim E o que faz o coração Cantar é o fundamental É o pau quebrando mesmo É indisciplina É encaminhamento É atendimento De aluno De pai E tem lugar Para todo mundo Não que eu não gostasse Da educação infantil Mas tem essa especificidade O ordenador Vai fazer Basicamente A parte pedagógica Trabalhar com professores Que tem ali O ímpeto do fazer Professor da educação infantil Vocês fazem o tempo todo Gente O que eu ia fazer lá Não tinha disciplina Não tinha Era poucos casos Então Isso tudo tem que pensar Talvez a gente se encontra Quando vai lá Fazer essa experiência Que você se encontrou lá E aí é uma escolha Para a educação infantil Hoje Vindo da geografia Sim Sim E a minha experiência Tinha sido com alunos maiores Inclusive em sala de aula No ensino médio Eu cheguei da aula Para o primeiro ano Do ensino médio Durante um ano Dei aula para o regular E dei aula para o EJA também E nessa experiência O regular Foi muito difícil Para mim Foi muito difícil Principalmente porque Na época eu era muito nova Os alunos falavam Você é meu aluna também? Como você é professor Menor que a gente? Nem do seu barquinho Para completar Então falavam assim Eu não vou conseguir dialogar Com esses meninos Do jeito que eu preciso Então foi muito desafiador Já o EJA eu amei Foi uma experiência Assim maravilhosa Eu gostei muito Mas assim Também é algo que A gente não tem Uma política Assim voltada Para o ensino de jovens e adultos Não tem como eu escolher E falar Eu quero ser professora Do EJA E seguir uma carreira Só ali Não existe ainda Então Pois é Eu consegui Quando eu fui Saindo Que eu fui para a EJA Eu falei que foi Meu último presente Porque eu despedi Três vezes da escola Eu tive três festas Despedidas Porque eu falei Ano que vem eu saio Ano que vem eu saio Aí no último ano A direção falou Quando eu comecei Com mestrado mesmo Eu falei Agora eu tenho que ir Com mestrado Normalmente é diurno Aí eles me passaram Para a noite Porque gente Ia ser um sofrimento Que eu tive que me preparar Psicologicamente Para largar a educação E ainda hoje Não está totalmente Largada Tanto que eu criei Outras formas Outros meios De desenvolver Aquilo que fazia sentido Para mim E aí quando eu estava Prestas a sair Aí a prefeitura Arrumou uma vaga Para mim à noite E eu fiquei um tempo Dividindo coordenação E docência Que eu falei Que foi o meu maior Presente Da vida Tem algumas coisas Que a experiência Vai mostrando para a gente Que é muito triste Eu percebi Por exemplo Que na EJA A morte das pessoas Que era algo Que a gente não tinha Que lidar tanto Eu vi uns dois alunos meus A gente perder eles Que eu falei Gente E lá tentando Aprender o nome Aquilo mexia tanto Com a gente De uma forma de afeto De ver aquilo Poxa Foi negado Esse direito E eu tenho a oportunidade De ensinar um adulto A ler E eu falava muito isso Para eles A gente vai aprender muito Inclusive a teoria Porque a gente aprende Por exemplo Na faculdade Que a gente precisa muito Usar aqueles métodos Mais amplos Que a gente estuda lá Os métodos analíticos Aquelas coisas todas E muitas vezes Essa realidade Te traz para a prática Eu falo isso Às vezes no PPC Toda vez que eu mostrava Um texto grande Analítico Para os alunos da EJA Eles ficavam frustrados Porque falavam assim Peraí Esse é um texto Eu não dou conta de ler E por mais a gente entender Isso ali da metodologia Aquele sujeito Queria um método tradicional Que é como se o tradicional Fosse roubado desse Então tudo isso A gente precisa entender E a prática Vai mostrando isso para a gente De fato é um presente Eu acho que tanto Quanto será a educação infantil Para você Amara Amara Agora a gente fica aí Ansioso Na expectativa De que isso venha Não sei se logo Acho que até ano que vem Até ano que vem Já mudou aí Alguma coisa Eu falo que Quando sair a nomeação Vai ser muito rápido Eu vou ler Alguns comentários aqui É o Marcelo falando Que eu deixo de viajar Deixo mesmo Estou sem viajar Estou sem férias Duas vezes Não tive férias ainda Enfim Mas vai dar certo Depois vocês vão ver Daqui uns tempos Vocês vão ver Que vai dar certo Aprendi muito com ela Inclusive valorizar a profissão Tem que valorizar a nossa profissão Senão ninguém vai valorizar Por a gente não Tem mais professores aí Eu acho que é basicamente Isso Lu Eu não sei Se você quer falar Mais alguma coisa Se eu não perguntei Alguma coisa Que é importante Você já tinha lidado Com outras reprovações Porque às vezes As perguntas que eu recebo Que as pessoas me fazem O que é lidar Com a reprovação Tem coisas Que eu não dou conta De responder Do ponto de vista Tão Da vivência Porque eu passei Poucas experiências Por isso que eu gosto Às vezes que vocês falem Mais por mim De determinados assuntos Você já passou por isso? Como é que foi? Como é que você superou? Como é que você reergueu? Já passei Já passei Mas eu acredito sim Também Que a minha A minha melhor preparação Para concurso Foi agora Eu nunca tinha feito Uma preparação tão boa Sabe? Nunca tinha sido Tão assim Ponto a ponto Então Eu acredito que Algumas reprovações Nem foram tão frustrantes Porque eu nem tanto Assim Me dediquei Então Não esperava mesmo Ter sido aprovada É aquela dimensão Você vai assim Vamos fazer Vamos ver o que dá Não totalmente na sorte Porque eu também Nunca me discuso A ir sentar Para fazer uma prova Sem ter estudado o mínimo Mas assim Pelo menos Para compreender O que estava se passando ali Até para se Naquele momento Não fosse possível Uma aprovação Mas para eu ter Uma visão Diferente No momento futuro Quando eu pudesse Sentar e me dedicar A estudar Inclusive Agora quando você estuda Estuda mais ou menos Ou acha que estudou quase tudo E é reprovado Aí realmente É muito frustrante Inclusive eu descobri Essa semana Que eu fiz um concurso Em 2018 Da FMG O mesmo que você fez Como a gente comentou E eu descobri Que por pouquíssimo Eu fiquei atrás Foi uma frustração maior Porque eu tinha me dedicado Um pouco Mas foi justamente Aquele tudo Solitário Fui lá Peguei o edital Peguei a bibliografia Corri atrás dos livros Uns eu comprei Uns eu pedi os amigos Para retirar a biblioteca E tirei algumas cópias E fui estudar Na época Eu estava no meio do curso Então boa parte dos conceitos Eu ainda não conhecia Me animei a fazer Porque alguns já eram familiares Falei Bom, acho que eu vou Pelo menos entender O que está acontecendo ali Para no futuro Fazer uma prova melhor E foi aquilo assim Quando você Você é reprovado Por pouco Aquilo te frustra Muito mais Do que quando Você fica distante Porque aí você tem Aquela sensação Como se eu tivesse Me esforçado Só um pouquinho mais Talvez teria dado certo Então é isso Isso acaba colaborando Para construir Essa disciplina Porque aí todo dia Que você sente Você está cansado Ou que você tem Uma provosta melhor Vai sair Vai descansar Vai dormir E você fala Talvez esse pouquinho mais Que vai fazer a diferença E é mesmo Porque a gente vê Que é um pontinho É uma questão Duas, três Os concursos Estão ficando Mais apertados Então a diferença Entre você estar Dentro ou estar fora É uma, duas, três questões Em grande parte Da vez Pois é Então assim Cada Pode falar Cada Cada escolha Que a gente faz Em cada momento Que a gente abdica De alguma coisa Para estudar um pouco mais Aprofundar um pouco mais Aquilo ali faz diferença Ou às vezes Aprimorar uma técnica Que também Essa era uma questão Que eu queria falar Mas pode ser depois Senão Eu ia te falar justamente isso Talvez é o que você vai falar Que me veio à memória Agora Você sabe que tem um método Você sabe que tem uma forma Você sabe que Para chegar em um concurso Não dá para chegar de qualquer jeito Que existe isso De sentar De estudar E chegar lá E aí quando a gente aprende isso Acabou Que foi o que eu aprendi muito cedo O que eu aprendi muito cedo Quando eu era estudante Esse negócio Tem como você prever isso Tem como Você chegar lá e falar Eu vou estudar X horas aqui Todo dia Tal, tal Isso aqui O que é isso Você vai aprendendo isso E uma vez que você chegou E você chegou Em primeiro lugar Geral Cara Isso é muito potente Porque você não só descobriu O conhecimento Você estudou Parece que dois meses e pouco Então você aprendeu aí Um como Você vai avaliar Que é possivelmente O que você inclusive Vai investir Tende a investir depois Nesse processo Porque se você está vivendo Um processo Quer saber Pera aí Existe um como Que se a gente seguir A gente chega lá E concurso é isso Quando eu falo Com as pessoas Assim Todos os concursos Que eu planejei Passar Eu passei O do PBH Com as minhas piores Classificações Mas os outros É tudo de primeiro a terceiro De primeiro a terceiro lugar Meus últimos concursos Assim No máximo E aí O que acontece É inteligência Não É isso Focar Saber Pedagogia Esse meu conhecimento Não te ajudaria tanto Por exemplo No da UFMG Que era outro conhecimento Ajuda Ajuda Porque eu só chego Com a base Que a gente tem Tem uma base Do conhecimento de pedagogo Que não é negociável Para os concursos Não tem como É óbvio Que quando sai Do órgão Um órgão Mesmo outros Órgãos externos Igual a Assembleia Por exemplo Que está tendo agora aqui Que é um concurso Muito bom A gente percebe Que aquele cargo De educação Tem ali Questões da educação Isso que o candidato Tem que aprender E à medida Que você vai construindo Essa história Você consegue Chegar Em vários concursos Agora você aprendeu Um como Não vai sair Da sua cabeça mais Você vai avaliar isso Toda vez que você estiver Estudando E não sei se era isso Você ia falar Sobre técnica Com certeza Pois é Sobre técnica Que eu até anotei Para destacar O estudo Por questões Que isso Foi algo Que me pegou Você falou Gente eu não entendo A pessoa estudar Por concurso E não estudar Por questões Como você não vai fazer Questão Se chegar lá no dia Que você tem Que fazer questão Gente Para mim Era tão óbvio Era tão óbvio Isso Gente mas não tem Que conversar Mas pessoas estudam Assim resolver Que não Ainda hoje Estudo Eu vejo As vezes As vezes falam Não eu vou pegar Vou ler Mas você acha Que pegar Ler Marcar Vai ser suficiente Porque realmente Quando você pega Do nada Sem pensar Numa técnica Numa estratégia Parece Você tem a ilusão De que você vai Guardar aquilo Ao ponto de interpretar Do jeito que eles estão Perguntando Para achar a resposta Do jeito que eles querem Porque é isso Você também Aprender Essa técnica Às vezes Você tem o conhecimento Mas se você não sabe Traduzir aquilo em questão Não adianta Não resolve E outro ponto Que eu queria tocar Também Foi justamente Voltando um pouco Naquela questão Do acompanhamento Que a gente foi tendo As monitorias E sempre conversando E ajustando Então esse ajuste Dessas metas E dessas estratégias Também é fundamental Ao longo do Ao longo do processo A gente ir ajustando Olha, do jeito que está Caminhando aqui Já não vai funcionar Então eu vou ter que rever Vou ter que Traçar aqui um outro plano Porque a gente tem um prazo E o prazo é sempre apertado E a gente tem um pouco Três de estudar As discursivas, gente Pena Gente, essas carreiras Discussivas Aí a gente precisou ter As aulas discursivas Para chegar lá Isso é muito legal Assim, esse processo Sim Uma redação por semana A gente escrevendo Foi muito bacana Esse processo Eu ia pensar Você tinha falado Das questões Você tinha falado Das questões E a tendência hoje Das bancas Eu acho que é exigido Mais Por questões Exigido O candidato Que ele não consegue ler Que você falou A gente tem A ilusão Que aprendeu Isso é um conceito Científico mesmo É das neurociências Quando você estuda Nossa, a gente Acho que travou Travou Isso que você falou Que a gente acha Que sabe Você aprende E acha que sabe Acha que sabe Exatamente E aí quando você Testa esse conhecimento Que é o que a gente Fala O problema Quando não testa Esse conhecimento Sabe Tá ouvindo, Lu? Tá Travou Mas tá cortando Tá cortando Tá estranho Enfim, mas eu acho Que é isso mesmo Muito pertinente E a ideia Dessas conversas Eu gosto de ouvir as histórias Então eu vou ficar empolgada De conversar com vocês Mas o ideal é que os alunos Ouçam isso E falam Olha, se não tá resolvendo Questão Tem um problema Tem um problema Sabe? Se não tá conseguindo Chegar lá Assim com uma média boa Tem um problema Você tem que começar A acertar Até agora, né? E aí É resolver a questão Resolver muitas questões Porque não adianta fazer Meia dúzia de exercício De fixação E chegar no meta Não precisa sempre falar Que a gente aumenta É 90% Não se contente Com os 80% A gente volta Revisa a matéria Chega ali Pelo menos Num patamar Porque esse parâmetro A gente não tem Quando a gente Não tá sendo orientado Por alguém A gente não tem Assim, né? Quando a gente começa A estudar Ainda não construiu isso Você não tem Essa visão De que Eu preciso fazer questão Até chegar Nos tantos por cento Que é o que vai me cobrar Pra que eu seja aprovada Naquele concurso E a questão da quantidade Também Você falou Ah, os cadernos São de 60 questões Aí pegávamos lá Que tinha 80 Eu falava Eu não acredito Pois é O que que aconteceu? Depois Eu tava fazendo Depois eu tava fazendo Rapidinho Rapidinho Que aí vai fluindo Mas no começo Dá um susto Assusta Dá um susto Porque eu mudei O curso agora Porque O que que acontecia? Eu ia fazer nos cadernos E eu falava assim Gente, essa questão É ótima Essa pode cair E eu não podia Deixar a questão De fora, né? Depois eu acabei Com o resignifiquei Tirei um pouco Das questões Muito ouvindo Vocês Só que é muito Engraçado Porque A Márcia também Fala isso No início Assusta Depois A gente acostuma E aí Talvez o típico Talvez não O típico é De fato fazer Que aí Que te possibilita Chegar lá Nas colocações A gente tem a Janaína Que também Ficou bem classificada Que falou que agora Que é uma classificação Excelente A dela também E aí A gente vai pensando Isso E a Márcia falou Uma coisa Que eu não tinha pensado A pessoa Não treina Para fazer questões E quer chegar lá Na hora da prova Sentar quatro horas e meia Fala comigo Que não está dando conta De concentrar Quatro horas E chega lá E quer Quatro horas e meia Depois que a Márcia Me falou isso Eu falei Gente Faz muito sentido A pessoa não educou O cérebro dela Não treinou Para fazer isso Quer chegar lá E fazer Sessenta questões Sei lá Quanto que era lá Do coisa Mais uma discursiva Vai dar ruim Isso foi muito Foi certo Então assim Olha Quando você treina Lá nas questões Você está se treinando Para isso Para parar um longo Período Para fazer isso Porque a prova Vai te exigir isso Não tem como A gente fugir Sabe É justamente O que a prova Vai te pedir Sessenta questões Tem prova muito longas Assim Do Brasil Agora De cento e vinte questões Que agora que eu pego mais Brasil Eu consigo ler Enfim, gente Os concurseiros que estão aqui Seja para qualquer área Vocês já viram a dica aí Disciplina Vou tentar resumir Lu Os seus pontos Que eu acho Que para concurseiro É muito importante Disciplina E constância Fazer Achar o seu melhor momento Que você tentou de manhã Mas não era de manhã O seu momento Era a noite O meu hoje de manhã Rende mais Resolver questões Você seguir os PDFs Eu me lembro Que você estava Em toda a aula Você participava Das aulas Sim Eu me lembro Muito disso Que você não faltava As aulas Você participava Sempre Inclusive Participando E a questão Das questões Que você falou Que no início Também A Márcia Falou a mesma coisa Nem sei se você viu Eu falando isso Mas falou a mesma coisa No início Assusta Porque vocês não estão Acostumados O seu cérebro Não está acostumado A se falar E fazer isso Que é o que você precisa Fazer posteriormente Então Essas dicas Gente São extremamente importantes Em relação ao tempo De estudo Eu estou avaliando Muito isso Toda candidata Que eu entrevistar Agora eu vou perguntar Qual que é o tempo Porque muitas vezes A gente consegue fazer Uma excelente preparação Em pouco tempo Só que eu não ousaria Dizer isso Para qualquer pessoa E não ousaria Fazer uma promessa De aprenda Em X tempo Mas é algo Que eu quero Observar Qual que é o tempo Da aprendizagem De um sujeito Que consegue passar Num concurso Concorrido Da nossa área Em tão pouco tempo E não foi uma aprovação Foram várias aprovações De professoras Que vão querer conversar De professoras Que não vão querer Mas tinha ali Eu acho que teve Mais ou menos Umas 20, 25 aprovações Do universo De cento e poucos alunas Fora classificação Fora as pessoas Que não vão falar Porque tem todo o direito De não falar As pessoas que às vezes Ficam inseguras Que esperam a nomeação Enfim Existe esse método Que é o que a gente Tenta descobrir E aí à medida Que a gente for ouvindo Essas candidatas Que se passaram A gente vai tentar descobri-lo Para montar lá A mentoria Para colocar isso Na mentoria Para aí A perfeição O como fazer Um ponto pertinente Um ponto que eu acho Que é muito importante Você falou assim De descobrir esse método Que eu achei Que para mim Foi o divisor de águas Eu descobri o PPC Assistindo a análise Do edital no YouTube E aí eu gostei muito Do seu jeito E tal E aí eu procurei Outros materiais Seu Instagram E tudo mais E aí quando nós conversamos Chamei no Instagram Você entendeu Com toda atenção Me explicou sobre o curso E tudo Aí eu falei Olha Eu vou apostar Eu vou confiar Porque parece Que vai dar certo E aí eu não peguei Mais nada Eu já tinha feito Uma corrida louca Para tentar conseguir Todos aqueles livros A bibliografia era enorme Você até comentava Com a gente Olha Impossível ler Todos esses livros Antes da prova Não dá tempo Que dirá Estudar e fazer questão Então assim No dia que eu abri o edital Que eu peguei aquela Bibliografia enorme Eu falei Gente não vai dar E aí quando você trouxe O PPC completo Com o método Com as duas horas por dia Eu falei Eu vou confiar e vou Não vou procurar mais nada Porque às vezes A gente se perde também Nesse processo Então o método Seja ele qual for A gente tem que confiar A partir do momento Que você adotou Você tem que confiar Porque senão Fica chover de informações E a gente fica ali Naquele Talvez a gente Perde muito tempo com isso Então quando você Realmente adota o processo E segue Do início ao fim Aí é bem mais fácil Inclusive de mensurar Essas questões Até falando Eu ficava desesperada Com as professoras Eu falava assim Gente Termina meu método Aqui primeiro Depois vocês procuram Outro professor Segue isso aqui E eu percebo Que as pessoas Conseguiram Conseguiram um bom resultado Porque não é sorte A gente está falando Com o primeiro Mas o sétimo lugar A outra pessoa lá Que mesmo Que passou lá Mais para trás Chegou lá E fechou Uma redação Basicamente Então eu falo assim Gente Pelo amor de Deus Foca aqui Fica aqui comigo Termina isso aqui Depois vocês procuram O professor Que vocês quiserem Mas isso é importante É outra dica Fundamental Não dá para ficar Gente Bebendo de todo Conteúdo Não é que você tem Que escolher de fato Um professor Que você identifica Uma pessoa séria Tem muitos professores bons Procura Segue aquele método Não fica viajando Muito na maionese Não Observa Que tem método Você tem método Porque às vezes Não vai ter um método Porque uma coisa É conteúdo Outra coisa É método É diferente Você tem um método Você falar Por exemplo Para mim é muito claro A gente tem um método No PPC Você tem um PDF Você vai ler Você tem uma aula Você vai assistir Você tem um exercício Você vai resolver Pronto Método E aí Isso que você fala É muito importante Gente Quando você não tem Quando está no gratuito Beleza É um caminho Que você tenta ir sozinho Que é mais difícil Bebe de quem precisar Mas eu tinha gente Que tinha comprado O meu curso E vários outros cursos E eu ficava na luta Gente, foca comigo aqui Vão ficar comigo aqui E eu acho que as pessoas Se perderam aí Algumas, sabe? Algumas das minhas alunas Se perderam Nesse processo De tentar ficar visitando Outros Não que eu tenha Problemas de brilho Pelo contrário Você tem que ouvir Outros professores Mas não dá Dois meses e pouco Você vai ficar catando Enfim Muito impertinente também Então é a outra Quarta colocação Que eu vou tentar Sistematizar isso depois E transformar isso Em alguma coisa Que seja mais rápida Para as pessoas ouvirem De forma rápida Sim, sim Horário Tudo isso que você colocou Olha Horário Defina Constância Estude por questões E não fique namorando Vários outros Cursos É Tem que ter mesmo Um foco E você não sabe A falta que você me faz Agora Que eu pego Para estudar Para outro concurso E não tem nada Disser Não faça isso Faça assim Faça essa Não faça isso Isso ajuda demais Além do conteúdo Muito enxuto Os PDFs Muito objetivos Não tinha muito O que resumir Porque já era um resumo Como você sempre disse Era marcar mesmo Destacar aquilo E associar com Até essa parte De associar com a prática Fazia a gente lembrar Não, isso aqui Está dizendo assim Por causa disso E disso E aí você não tem Que ficar decorando A gente vai Resumir Mesmo A gente E aí flui Então faz muita falta Você estudar Sem ter toda Toda essa orientação Porque também Foi como Como você acabou De mencionar Nem todo Nem todo Cursinho te dá isso Às vezes só te dá O conteúdo Então assim Quando é um curso Te dá direcionamento É praticamente Com monitoria Um conjunto De monitoria Com o conteúdo Com o conteúdo Que é o que eu Vou conseguir hoje Depois Isso que eu falo Com vocês De ler todo o processo Ler todo o sentido De fazer a gestão Da carreira E aí eu comecei A perceber de fato isso E aí os alunos Vão me dizendo isso Olha Meu curso está basicamente Todo gravado hoje Só que eu já entendi E assim Eu estou de segunda turma Para mim foi um incômodo Não ter o contato Com as alunas Porque eu faço questão Porque eu sofro É intenso Para mim também Então isso Para mim tem um sentido E aí o retorno Das alunas Quando eu ouço A Mácia me falar Eu sentia falta Da sua voz Isso para mim Tem um incêndio Eu tenho certeza Que não é tanta aula É de alguém Dizendo Vambora Vambora gente Você dá conta Entende E aí É uma coisa Que a gente vai Pensando nisso Pensando nisso Que eu fiz várias escolhas Inclusive a própria psicologia Não adianta Eu dar o conteúdo Para as professoras Por mais que esteja Resumidinho Por mais que esteja Lá com assim Você precisa Às vezes nem fazer Tanta anotação Porque já está Mastigada para você Que era a tentativa De falar Você mesmo trabalhando Você consegue Chegar rapidamente Estudar ali Seu pouco tempo E fazer Por isso que eu mudei tudo Na próxima turma Que eu devo abrir Daqui um mês Mais ou menos Não sei quando Vai ter essas alterações E já vai ser o PPC Modificado Pela visão das alunas Que é isso Vocês não vão sofrer mais Tanto com as questões Que eu vou resolver questões Junto com vocês Enfim Vai ter áudio E aí vai ficar mais fácil Porque a segunda turma Terceira Vai pegando As outras Que abriram caminho Com sucesso Ô Lu Parabéns por sua conquista Eu tenho certeza Que vai ser a primeira De muitas Que virão Você já está aí No processo Esse aprendizado fica Uma outra fala Isso é importante Agora não se trata De decorar Concurso não é sobre isso É de entender É de experimentar E se formar Nesse processo Principalmente Quando é da nossa área Eu já chego Num concurso Bem informada Sobre aquilo que eu leio Porque eu estou estudando Isso aqui é o que vai Precisar de mim lá Então assim Parabéns por isso O mérito é seu Eu sei que é o começo De uma caminhada Que tende a ser frutífera Eu espero que as escolhas Sejam mais de fato Acertadas e assertivas De falar Eu estou aqui Meu próximo passo é ali De pensar de fato Como que melhora A partir de agora Que é a pergunta Que eu sempre me faço Todos os dias E quando eu atendo as pessoas Como é que chega Onde que essa pessoa deseja Qual que é a estratégia Então eu espero muito Que você faça essa pergunta De se pensar assim A partir disso Que já é uma conquista Qual que é o próximo passo Eu falo muito isso Com os alunos Você escolhe Onde você quer chegar Não é a vida Te leva não Pelo amor de Deus Não é a vida Me levar não Hoje eu estava construindo Uma carta de intenção De estágio De uma aluna Que está indo para a França Eu tenho certeza Que ela vai ser brilhante Eu costumo comentar Muito pouco dos casos meus Aqui da engenharia Por vários fatores Mas é uma aluna Que eu tenho construído A carreira dela Junto com ela Desde Tem uns dois anos Dois anos e pouco Desde o início da pandemia E ela chegou no estágio De tentar O melhor estágio O professor Você não tenta Porque esse é difícil Ninguém passa Eu falei com ela Tenta Porque a gente está tentando Porque ninguém passa Porque é difícil Eu falei Vamos embora Vamos embora Constrói essa carta Vamos construir Enfim Hoje ela conversando comigo Ela estava falando assim Olha Só de ter feito o processo De fazer essa carta De pedir recomendação De professor Que é um processo difícil Mas escolheu A melhor universidade Lá da França E a pessoa chega E você lê um texto Fala Isso é gestão de carreira Não é escolher o que sobra A gente não tem que escolher A profissão que sobra Não tem que escolher O cargo que é menos concorrido Tem que escolher O que você quer O que faz sentido E a partir daí Você planeja É isso que eu desejo Para a sua carreira Eu tenho certeza Que é muito promissora Seja lá Na carreira acadêmica Seja aqui no digital Como professoras também A gente não deixa De ser professora Quando vem para o digital Eu espero muito Estou aqui para te ajudar Já prometi ler o projeto Do mestrado futuramente Pode me cobrar Me chamar lá Que eu vou ler O seu projeto É uma construção E é importante A gente construir Essa carreira E eu acho que é isso Muito obrigada Pela disponibilidade De conversar Porque eu sei Que não é fácil Para todo mundo Chegar aqui A gente vai aprendendo E colocar Tem muitas pessoas Que têm vergonha De chegar aqui E me contar Para mim é muito gostoso Eu fico muito feliz De conhecer Eu fico muito feliz Fico muito empolgada Mas enfim Fico emocionada Poucas coisas me emocionam E aí é sobre isso Assim Muita gratidão Eu desejo muito Que seja apenas Um degrau De muitos outros De muito sucesso E você tem que acreditar Nisso que eu estou te falando E caminhar para isso E de fato Entender que você É muito capaz De chegar lá Sabe? Tal como você chegou agora Primeiro lugar geral Que a Dada educação infantil Que a Janaína colocou aí Primeiro de muitos Que virão aí De outros concursos Que você já está aí Numa outra pegada também A Jana está aí Jana, você não é morda Daqui uns dias Nós temos a primeira aluna Que confiou em mim A Jana Que me contou o resultado Ela que olhou Opa A Jana Foi uma aluna Muito obrigada Eu que agradeço Eu que agradeço Você muito Estou à disposição Lamento muito Por ter podido Te acompanhar melhor Nessa trajetória agora Do outro concurso Em função de outros fatores Mas eu acredito Que vai dar tudo certo No fim vai dar tudo certo E é sobre possibilidades Que a gente fala Que eu falo muito Com os alunos da engenharia É sobre possibilidades E não falta Você tem a possibilidade De fazer isso A possibilidade de fazer aquilo A possibilidade de ir para o digital A possibilidade de fazer Uma carreira acadêmica E esses olhares É o que nos tira A gente olha muito Da perspectiva da falta Fala assim Não, não é da falta É do que você pode É do que você pode alcançar E se escolher mais ou menos Escolher mais ou menos Apetece não Pode escolher limpar o chão Não tem problema Está tudo certo Mas que seja a sua escolha Que faça sentido Para você Então é isso Muito obrigada É um prazer Conversar com vocês Tem certeza que a gente vai encontrar Por aí Eu que agradeço Eu que agradeço A oportunidade Oi? Disposição no seu Instagram Quando você começar A movimentá-lo Lá Para conversar Para reforçar Ah, eu quero Quero muito Quero muito Nós vamos combinar E obrigado Obrigado por todo esse processo Porque cada Cada palavra Assim Fez a diferença Ah, gente Que bonitinho Muito feliz Se tiver alguma pergunta Que a gente não falou Foi muito rica As contribuições Que você deu Muito, muito, muito rica Para outros candidatos Eu espero que A gente continue Nessa pegada de fazer Que as outras candidatas Também que estão vendo Vem aqui conversar comigo Quem tiver coragem De colocar a cara aqui A gente vai perdendo o medo Muita questão E a gente se encontra Por aí Parece que o pessoal Já foi falando Que tinha que falar aqui A gente se encontra Nesses mestrados Esses doutorados Aqui no FMG A gente se encontra por aí Aqui na rede Muito obrigada Eu que agradeço Fiquem bem Até a próxima Até Obrigada Boa noite Tchau 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 Tchau